Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta quinta-feira, 5 de janeiro de 2017. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto falar com a repórter Thaisa Dias, que traz as informações de hoje. Oi Thaisa, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a todos. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reunião com o núcleo institucional do governo. Entre os participantes desta reunião está o ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandra de Moraes. O ministro se reuniu ontem com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, para falar sobre a situação dos presídios no país. Especialmente sobre as unidades de detenção de Manaus, no Amazonas, que tiveram uma rebelião bem grande nas últimas semanas. O ministro repassou ao presidente as informações sobre a atuação do governo federal nesse caso. O governo vai transferir os líderes para as penitenciárias federais e também auxilia nas investigações sobre as falhas que permitiram essa rebelião. O governo tem dado bastante atenção à questão do sistema penitenciário. Na semana passada, foram repassados R$ 1,2 bilhão aos estados para a construção e melhoria de presídios. E segundo o ministro Alexandre de Moraes, o governo vai repassar ainda neste semestre mais R$ 1,8 bilhão para a construção de novos presídios, aquisição de equipamentos e outros gastos. Além disso, o governo quer incentivar a adoção de penas alternativas e o uso de tornozeleiras eletrônicas. Iniciativas para auxiliar os estados a melhorar o sistema penitenciário. A rebelião no presídio em Manaus, que terminou com 56 mortos, chamou a atenção para um velho problema. A superlotação do sistema penitenciário brasileiro. Os dados mais recentes sobre a população carcerária são de junho de 2014. Havia no país, naquela época, mais de 607 mil pessoas presas em um sistema com capacidade para 376 mil, ou seja, um déficit de 231 mil vagas. Para ajudar a resolver a questão e modernizar o sistema, no fim de dezembro, o governo federal destinou R$ 1,2 bilhão para os estados. Não só para a construção de presídios e com o que foi transferido é possível abrir 20 mil vagas, mas também para a questão de inteligência, de tecnologia, de segurança para os presídios, para a instalação de scanner, raio-x. Já destinamos mais R$ 146 milhões para colocar bloqueadores e celulares em 30% dos presídios que serão apontados pelos próprios secretários como aqueles necessários. Em 2017, mais R$ 1,8 bilhão vão ser destinados para o sistema prisional. Além disso, o Departamento Penitenciário Nacional está empenhado em pôr em prática penas alternativas para evitar que pessoas que cometam crimes de menor potencial ofensivo dividam a cela com criminosos perigosos. A expectativa é que mais de 39 mil pessoas sejam acompanhadas pelos serviços das centrais de penas alternativas e 35 mil e 700 sejam rastreadas com o uso de tornozeleiras eletrônicas até 2018. Construir presídio um atrás do outro não é a solução desejável. A solução desejável é que se diminua a entrada de pessoas no sistema prisional. Hoje o sistema prisional, infelizmente, ele tem uma massa muito significativa de presos temporários e presos que não deveriam, pessoas que não deveriam estar servindo de massa de manobra para grupos criminosos dentro de um presídio. A administração direta dos presídios é responsabilidade dos estados. Cabe ao governo federal ajudar os governos com o repasse de recursos e a adoção de políticas de promoção da cidadania, como serviços de saúde e educação. Além disso, a União mantém quatro presídios federais em Catanduvas, no Paraná, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em Porto Velho, Rondônia e em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um quinto presídio está sendo construído no Distrito Federal. Os presídios federais são destinados a um determinado perfil de presos, líderes de facções criminosas que efetivamente tenham esse papel de liderança e criminosos de alta periculosidade. Termina amanhã o prazo para o empregador doméstico pagar o documento de arrecadação do E-Social referente a dezembro. Nesta sexta-feira, vence também o prazo para o pagamento do 13º salário dos trabalhadores domésticos. Depois desse prazo, os documentos passam a ser emitidos com multa. Bom, nós ficamos por aqui e voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho